Formação eu deixo sob responsabilidade do treinador porque ele é competente para isso e ele conhece melhor as características de cada um do que eu. Mas com os treinos, no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a lidar melhor com determinada característica ou não dos jogadores que temos à disposição aqui. Então é mais da questão da inteligência de jogo, da vivência também e da conversa, que é muito importante, para nós sabermos minimizar a chance de haver um desentrosamento. Então, para encurtar esse período de adaptação com o jogador A ou B, é importante a gente estar sempre dialogando e mais do que isso, treinar bastante. Treinar, saber onde cada um se posiciona melhor, de que forma a gente pode atuar com um jogador ou outro. Acho que tudo isso é válido para o clube, para o time, porque mostra que temos muitas opções e um time que tem muitas opções e gera uma dor de cabeça boa para o treinador, é o que todo mundo quer. Aumenta a estratégia daí, né? E possibilidades também até dentro do jogo, né? De uma substituição ou até de uma mudança de posicionamento que vai nos ajudar e confundir o adversário. Beleza. E com relação ao Náutico? A Londrina pegou o Náutico no primeiro turno, você não estava na equipe. Mas o que vocês têm já de características? O que vocês sabem desse tipo da Náutico? Eu estive lá no ano passado e sei que eles são muito fortes em casa, embora tenham perdido o Procriciúma. Tem a força do estádio ali, eles aprenderam a jogar ali. E isso tem que ser um ponto positivo para nós. Nós temos que usar a questão da ansiedade deles de fazer o placar a nosso favor. Eu acho que é um jogo de muita concentração, principalmente para tentar conter o ímpeto deles no início e depois fazer o nosso jogo, o nosso envolvimento no meio, aquilo que a gente tem treinado e conseguir colocar em prática toda essa filosofia de jogo, essa estratégia que o Tenkat tem passado diariamente para nós. Não tem tanto segredo. O futebol, hoje em dia, todo mundo se conhece. Então vai depender muito da forma como nós entrarmos, sabendo explorar aquilo que eles oferecem de ponto fraco. E esse pessoal que está lá, tem bastante gente que você jogou junto? Sim, tem alguns. Você conhece bem o pessoal lá? Conheço, conheço bastante. Sei também do que o treinador gosta de fazer. Embora eu não tenha trabalhado com ele, eu sei mais ou menos como é o trabalho. E é um jogo muito complicado, sem dúvida vai ser difícil, mas nós provamos que é possível vencer fora e fazer bom jogo, como a gente fez contra o CRB, é possível fazer contra o Náutico e é com isso na cabeça que nós vamos viajar.